Eleições 2022. 504 urnas eletrônicas já chegaram no cartório eleitoral de Caratinga. Entre os assuntos tratados pelo juiz eleitoral Marco Antônio de Oliveira, estão a segurança dos equipamentos na hora do voto e os cuidados que os eleitores devem ter com as mensagens falsas. A reportagem está aí. Pode falar. A urna eletrônica é composta por 32 barreiras ou camadas de segurança. A urna não é conectada à internet ou a qualquer outra ferramenta externa, de modo que é impossível a sua invasão. Às vezes vemos por aí algumas pessoas, alguns veículos de imprensa, candidatos, etc., divulgando desinformação acerca do sistema de votação. Então, o eleitorado pode confiar plenamente na segurança das urnas. Como eu disse, são 32 camadas, são 32 barreiras. A melhor ferramenta que o eleitor tenha à disposição é a pesquisa junto aos sítios mantidos pela justiça eleitoral, o TSE e os TRS. Não somente as páginas na internet, como também as redes sociais. O TRE e o TSE possuem contas no Facebook, no Instagram e no Twitter. E fazendo a pesquisa no próprio site, aparece as informações sobre os assuntos variados, inclusive sobre as urnas. E aí o eleitor pode fazer a checagem se isso é fato ou se é boato. Além do mais, é importante também fazer uma busca das fontes em sites de maior confiabilidade. Porque eles divulgam o que é fato e o que é fake.